A Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com alguns empresários de Teixeira e de Freitas, criaram um projeto Doe o que você tem. A secretária Sandra Drago falou sobre o projeto e sobre o jogo solidário que acontecerá neste sábado. Confira agora na matéria. Esse projeto, galera, surgiu agora, essa semana, e eu estou muito feliz com a repercussão. Já existe muitos empresários aí mandando mensagem, querendo participar. Então, a ideia é cada empresa doar aquilo, disponibilizar aquilo que eles já vendem, que eles têm, que, na verdade, eles compram com preço melhor, para que, dessa forma, as pessoas possam adquirir aquele item apenas doando um alimento. E eu desejo que, através desses empresários, várias outras empresas possam aderir a essa campanha. Então, a Ecosmetic me doou mil litros de álcool em gel, que serão revertidos em mil quilos de alimento. E a consultora Zé Carlos, juntamente com a parceria com a marca Gelight, de lâmpadas, doou mil lâmpadas, que serão revertidas em mil quilos de alimento. Mas, para que isso aconteça, eu preciso da população. Eu preciso que a população vá até o ponto de coleta, doe o seu alimento e retire o seu item. É uma troca de amor, uma troca de solidariedade, nesse momento, e que nós possamos incentivar outras pessoas a aderir a essa campanha. Isso é muito bacana. Os mil litros de álcool em gel já estão aqui. A Ecosmetic trouxe ontem. Já está aqui na Secretaria de Esporte. Então, quem quiser fazer a troca, é só trazer um quilo de alimento que vai levar um litro de álcool em gel de excelente qualidade para casa. Porque esse aqui já é meu, já está na minha mesa. E a lâmpada, Zé Carlos preferiu deixar o ponto de coleta lá, é de fácil acesso e ele tem um espaço melhor também para poder fazer essa distribuição. Então, as mil lâmpadas estão lá disponíveis na Constituição Zé Carlos. Todo mundo sabe onde fica a Constituição Zé Carlos, na Avenida Getúlio Vargas. Então, é só chegar lá. Tem um toldo no estacionamento. Tem um servidor da Secretaria de Esporte lá na Constituição Zé Carlos, à disposição para poder fazer essa troca. Então, você vai pegar a sua lâmpada e vai doar um quilo de alimento. E dessa forma, a gente vai poder colocar aquilo que muitas famílias não têm, alimento na mesa. Sandra, teremos agora esse fim de semana o Natal Sem Fome, que é o jogo solidário. Mais do que nunca, é importante ter esse jogo para essa data, com todas essas problemáticas das chuvas. fala um pouquinho sobre o jogo que acontecerá. Então, esse jogo Natal Sem Fome seria nesse domingo passado, mas, infelizmente, por conta da chuva, nosso prefeito também resolveu, pediu que adiasse, até porque a gente estava sem clima para a comemoração, com tanto sofrimento, com tantas pessoas que estavam sofrendo. E aí a gente passou para esse domingo agora, 19 de dezembro. Mas, eu acabo de saber que não vai poder ser de 19 de dezembro, vai ser dia 18 de dezembro, no sábado, a partir das 15 horas, no estágio Tomatão. Então, esse jogo é 100% solidário, realizado pela Secretaria de Esporte, com apoio das duas torcidas organizadas que a gente tem, Flatexas e Texas Vasco, eles estão apoiando. A Secretaria de Esporte está, assim, na organização total desse evento. E a gente conta também com empresas privadas que vêm ajudando, abraçando a causa desse jogo solidário, que é a FASB. A Bahia Bi está ajudando. O nosso prefeito vai estar presente. Acredito que vai até bater uma bolinha, hein? Falou para mim que cinco minutinhos ele garante jogando. Então, isso é muito importante, a presença dele nesse momento. Então, a entrada no estádio é 2 kg de alimento não perecível. Então, assim, quem quiser assistir um jogo de qualidade, vai ter convidados especiais profissionais aí, que também vai estar dando o ar da graça nesse dia para a gente. E quem puder compartilhar, quem puder ir nesse evento e levar a sua doação e assistir um jogo de qualidade, o estádio passou por uma revitalização muito bacana, está muito bonito e vale a pena conferir. Para participar da campanha é muito simples. É só vir até a Secretaria de Esporte e Lazer, na rua Manaus, no número 200, com o seu alimento não perecível e pegar em troca o seu álcool em gel. Se for a lâmpada de LED, é na Construtora Zé Carlos, na Avenida Getúlio Vargas. Felipe Rodrigues, para o Abrólios Acontece.